Será que eu tenho que arrumar minha mala também? Não, não pediram. Mas o Dourado tá arrumando a dele. Mas não pediram. É, não pediram. Ah, gente, para de ser neurótica. Meu, ainda pode ser que não seja, gente. Eu acho que não é. O que você arrasa, o Dourado? Acho que é. Eu que dei toda essa ideia. Tu acha que esse é o que descobriu tudo isso? Você partiu de mim essa ideia maluca. Eu acho que é a prova da comida. Eu acho que é a prova da comida. Ah, é. Vai deixar qualquer um louco, não é? É. 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 O que é isso? Obrigado.